Boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Será que você vai estar vendo esse vídeo? Mas a gente quer falar de Mateus 6, 19, que fala Não acumuleis tesouro na terra, né? Sob a terra, onde a traça e o ferruge corroem, onde os ladrões escavam e roubam, né? E aí continua falando, né? Acumulei, ele diz mais assim, ó Então, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça, nem o ferruge, nem o ladrão não vai chegar até lá. Muitas das vezes a gente acumula as coisas, né? Onde está o nosso tesouro? Está o nosso coração, né? Talvez o seu coração, o seu tesouro, seja alguma coisa que você está acumulando na terra, guardando para amanhã, para depois. Ah, quantas coisas você guarda para amanhã, né? Ah, amanhã eu vou usar, vou numa festa, vou isso, vou aquilo. O seu coração está voltado para as coisas, mas a palavra de Deus diz para você não acumular, né? Não acumular, para que você fique, o seu coração tem que estar voltado para aquilo que não perece, para aquilo que não vai morrer na sua vida. Desfrute, aproveita para desfrutar agora, não guarda não. Tem gente guardando, acumulando lá depois, juntando um monte de coisa para ficar para o quê e para quem. Deus quer que você desfruta do melhor. Ele não quer que você acumule nada. Ele quer que você desfrute. E o melhor de Deus para você, para você desfrutar, além de você poder viver uma vida plena, saudável aqui na terra, é você poder, onde está o teu tesouro, está o seu coração. É você, nesse momento, onde está o seu coração? Estão nas coisas terrenas que perecem ou estão nas coisas celestiais que são eternas, né? Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Se você está pensando nas coisas terrenas, o seu coração está nas coisas terrenas. Se você está pensando nas coisas de Deus, voltado para as coisas de Deus, o seu coração está nas coisas celestiais. Então, lá a traça não vai corroer, né? De jeito nenhum. Aqui o ferrugem corrói, a traça destrói e os ladrões vêm e roubam. Mas lá não, o seu coração tem que estar voltado para o Senhor. Desfrute do melhor que Deus te deu. Mas desfrute, não acumulando aquilo. Use, mas não bote aquilo em primeiro lugar. Bote em primeiro lugar na sua vida as coisas celestiais. Amém? Deus abençoe, fique contigo. Compartilhe esse vídeo. Amém? Se inscreva no canal. E boa noite para vocês. Boa tarde. Bom dia. Deus abençoe. Fique abundantemente.